Ora cá, com a Hilton Medeiros. Dilatações enormes na estrutura do prédio. Afundamento nos tanques de tratamento de água, já visíveis a olho nu. Infiltrações por tudo quanto é canto. Sujeira e infestação de pombos. O prédio da estação de tratamento de água do sistema peixe, conhecida Etapeixe, enfrenta problemas há décadas. Logo no início do governo, o vice-prefeito Tato vistoriou o prédio a pedido do hora cá e deu um parecer. Você eliminando a entrada de água por cima, você começa a aliviar os problemas que tem na laje, nas paredes, nas laxaduras. Preocupado com os problemas da Eta, o supervisor do tratamento de água sugere que a reforma dos tanques de decantação seja feita por partes. Operaria com um decantador só até reformar o outro. O impacto seria um pouco menor, mas teria um impacto ainda pela situação que está o decantador. Agora não dá mais para esperar, porque está afundando tudo isso aqui, o prédio está se deteriorando completamente. Isso tem que ser feito já, né? Com urgência, seria urgente, uma obra urgente, porque chegou já no estágio crítico dele, né? No sábado passado, o prefeito Daniel Alonso esteve na Eta Peixe acompanhado de diretores do DAEM, do presidente da Câmara, Wilson Damasceno, e do chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Samuel Moreira. Ele quer liberação de recursos para reformar a Eta o quanto antes. Nós fizemos essa solicitação, tanto a ele como ao governador. Nós dependemos hoje desse recurso por se tratar de uma obra urgente e emergente, até porque a Eta Peixe, ela é responsável pelo tratamento e abastecimento de 65% da cidade de Marília. E é uma dilatação que vem se aumentando, ou seja, é uma ruptura que vem se dilatando ao longo do tempo. E é muito sério, é muito grave. Algo tem que ser feito urgentemente para contermos esse rompimento da estrutura. E nós já temos um projeto. Custo já é sabido ou não? Custo algo em torno de 2 milhões de reais para fazer toda a obra. E já foi passada a solicitação ao secretário-chefe da Casa Civil. Nós vamos conseguir arrancar isso aí. Se não 100%, pelo menos uma boa parte. Olha, desde o final dos anos 80, que as administrações municipais vêm reclamando problemas constantes de infiltração, de afundamento, de dilatação em várias partes do prédio da Eta Peixe, que é, como disse o prefeito Daniel Alonso, responsável por 65% da captação, tratamento e abastecimento de água em Marília. Tem que reformar urgente, sob pena de um rompimento nos tanques e aí a coisa vai ficar muito mais feia do que se imagina. Uma questão até de segurança ali que precisa ser levada em conta. E a qualidade do tratamento da água que, por enquanto, se mantém íntegra, mas passa a ser ameaçada com os problemas todos de estrutura do prédio e do próprio sistema em funcionamento naquele local. Passou da hora de se reformar a Eta Peixe, modernizar o sistema de captação e tratamento de água naquela localidade. Os governos passados foram irresponsáveis com o local? Sim, este não pode pactuar da mesma situação. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos.